Um projeto da Unidade Municipal de Educação Infantil do bairro Primavera em Timóteo mobiliza professores e crianças na montagem de abrigos para animais de rua que vivem próximos à unidade. A ideia das casinhas térmicas fabricadas com caixas de leite longa vida pode ganhar outros endereços e animais de outros pontos da cidade. A diversão é garantida pela criançada logo no início dos trabalhos. A primeira tarefa delas é limpar essas caixas de leite. A próxima etapa é colocar fita adesiva nessas caixas de papelão que darão forma ao telhado. Os materiais são alguns dos itens utilizados para a confecção das casinhas que irão abrigar cães e gatos de rua em Timóteo. A iniciativa é da UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil do bairro Primavera. Preocupada com a situação dos animais, a diretora da escola não pensou duas vezes e criou o projeto. Na verdade, eu sempre sensibilizei com os cachorros de rua. E aí, através dessa minha sensibilização, desse meu olhar direcionado a eles, eu tive essa ideia de a gente fazer essas casinhas que seriam uma forma de a gente atrelar ao projeto, né, que é meio ambiente, conscientização e valorização, atrelar isso ao cuidado com os cachorros de rua. Os materiais para a confecção das casinhas foram doados pelos pais dos alunos e também pela comunidade. Nós tivemos uma doação tanto dos pais como dos alunos, né, dos pais dos alunos, a comunidade, os vizinhos e algumas escolas parceiras do município. As primeiras casinhas serão instaladas bem aqui na porta da escola. Isso porque a região, há bastante concentração de cães e gatos abandonados. E esse local aqui irá abrigá-los. Vai resolver essa situação que tem se tornado preocupante aqui no bairro. Posteriormente, nós acionaríamos a prefeitura com uma carta e aí eles que vão nos direcionar quais serão os locais já autorizados por eles. O projeto das casinhas para animais de rua será apresentado ao público no próximo sábado, dia 29, durante a segunda edição da Feira Empreendedores do Futuro do Sebrae Minas. O evento será realizado a partir das nove da manhã na Praça, primeiro de maio, e vai contar com a participação de 15 escolas da rede municipal. Segundo essa analista técnica do Sebrae, todo o suporte técnico para a confecção das casinhas foi oferecido pela entidade. No caso do MEI de Timoto, nós vamos trabalhar pensando nos problemas que foram identificados na comunidade, que são cães que estão nas ruas, gerando como consequência doenças, a questão também do lixo. Então, a partir daí, a escola, a direção e a equipe escolar identificou a necessidade de criar essas casinhas para resolver esse problema da comunidade.